Tá chubiscando ainda, mas a manta tá funcionando, então nós vamos, tá? Vamos tá indo aí, 20 minutos a fila, olha aqui, ó, vintão, aqui já molha, hein? Tá vendo como eles nem ligam, tá aí? Ah, caralho! Olha a água, não é? Que da hora, olha, molhou tudo, molhou tudo, estragou tudo, inferno, 20 minutos pro first row. Tá errado aqui, Marilo, tá errado. Ah, não, que 20 minutos, mano, foi o trabalho só de subir as escadas. A Sofia quer sentar nessa ponta aqui, aí eu vou sentar lá e você vai na outra. Olha a ganha, a linha. É que você fica preso mesmo, cara. Olha o sombreiro aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Mas ele não tem sentinho, né? Eu adoro sentinho. Não, não tem, mas ó, tem uma trava aqui no meio de ferro. É animal. Porque o cara até põe o pé, bem aqui embaixo. Toda vez que a gente vai aqui, é uma experiência diferente. É o povo que passa nada. Agora vai, ó. Vai, povo, lá embaixo. Essa parte é boa. Essa parte é boa, eu gosto. Olha, que da hora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, olha, olha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai A mulher não me prendeu direito Olha minhas costas A minha também tá assim Olha Sofia, porque tá desencostada Eu também, inteirinha Tá de boa Vai Marcelo Ai olha Filha da puta que criou essa porra Meu Deus Sempre foi de bom Se você tentar peidar No alto você não consegue Não consegue não Nem agora, peidar de bruxa Assim também é difícil Olha, não dá não Não passa nada É, tigrão tá rindo É, danada Sofia ficou presa Olha aqui O problema dessa é a sensação do Você tá jogada Tá jogada, né E olhando pra baixo Tipo assim Nas outras tudo bem Se der ruim Você não vai fazer nada Mas nessa a sensação é tipo Não Até que o dor de garganta Tá mesmo? Gritou para onde? Mano, que frio que tá aqui, hein Olha, o povo tá até de regata Olha, o cheiro de peixe tem, hein Vai passar aqui mesmo Olha quanta moedinha que cai do bolso das pessoas Óculos Sandá, chinelo Ah, isqueiro Tem de tudo aí mesmo, hein Por isso que tem essa redinha Redinhas em pontos de estratégia Você vai de sorvete? Não, Sofia quer Vai de sorvete Olha que cheiro de brownie Cheiro bom, né É isso Pegou muito, né dona Deve ter dividido um, né Tem muito açúcar pra senhora, viu Não é? Eu tô conversando com a velha do outro lado Ela pegou um desse O marido dela pegou outro Eles estão se esbaldando Estão, estão Mas é muito açúcar Viu? Eu tô falando pra ela Deve ter pego um só Só pra dividir pro velho dela, tá Ou então fazer igual eu que tô te regindo É isso A gente fica aqui passando vontade mesmo Tá muito bom Só pelo cheiro Tá De vez em quando passa uns infeliz gritando aqui, ó Na minha orelha Olha, olha, olha Tá vendo, tia? Você não vai brigar comigo? Não, já cansei Quebrou, compra outro novo Foda Nossa, você tá assim, Marcelo Entra aqui pelo fundo Precisa trocar esse sofá, hein, gente Ou é pra parecer rústico assim mesmo Nossa Vamos Cai, quase cai Vamos, Marcelo Precisa lavar os Precisa lavar os As janelas, Marcelo Vamos, Marcelo Você já tá chegando Já botando defeito Na caralha do cara Marcelo É do outro lado Tá fechado? Tá fechado? É do outro lado que entra Aham Tava escrito open do outro lado É? O que que tá fechado? Que grande, né? Aqui, ó Acho que é pra festa Então tá fechado Você acha que na Rikma viria comer? Aqui? Trouxe o Ciro Batelli pra comer aqui? É? Você é pica, hein, Marcelo? Vocês pagaram a conta? O Daniel não queria deixar pagar, não Mas como era verba de produção Eu falei, não, paga, filho Paga, Daniel Vai, Daniel Cobra, inferno Lá vem a mulher Aí, é nós mesmo, filho Tá vendo? Olha Eu fiquei esperando Você lá na frente Eu sei É que ele me trouxe aqui Falou, senta aí, filho Eu falei, tá bom Aí, eu fiquei lá em pé Esperando Achei que você tava no banheiro Daniel, não é mais dona aqui, não? É? Ele tá de férias hoje Domingo ele não vem Tá certo ele Ah, ele tá assim agora? Tá certo ele Ele vinha toda hora Vinha sempre Agora ele parece que não Dormia ali naquele sofazinho É isso Lá não vem mais, não Tá bom E aí, como é que come aqui? É rodízio ou bufê? O que você quer? Eu não sei Posso olhar o bufê? Vai lá, ué Você já olhou? Não O rodízio é quanto? Não sei, não vi preço O bufê é quanto? Não sei Não, precisa saber do valor antes Então eu já perguntei Que ela tá chegando aí, ó Oi, olha Tudo bem? Qual é a diferença Do valor e do bufê? Então, a rodízio vai ser R$25,95 O bufê vai ser R$19,95 R$16,95 E o bufê? O bufê aqui é ele Eu tenho três cagnes A gente podia fazer um Um vlog Só de comparação De restaurantes brasileiros Boa Vamos lá no Camilas Boa Nós paga, tá? Nós não quer nada de graça, não Que é pra falar a verdade É isso Nós vamos comer aqui Depois nós falamos Eu já percebi que essa carne aqui Tá um pouco dura Eu e Marcelo Estamos nos sentindo Os jurados dos Masterchef Né? É que ontem nós fomos comer no Gilson Nós não gravamos pra vocês, não Mas nós fomos Então nós estamos com a A comparação fresca na cabeça É E aí nós, Marcelo A primeira que apareceu foi a caipirinha A caipirinha É Corte Parece que é uma cachaça que desce queimando E fica queimando no estômago A do Gilson desce redonda É isso Não é uma escola Uma coisa que me chamou muita atenção Foi a mandioca Certo A mandioca não chegou Ah, ela não chegou Não chegou Não chegou E eu acho que Eu esperava o que da mandioca? Que ela estivesse mais crocante Certo Ela não está crocante Você pode falar baixa Tá, Marcelo? É que eu estou gravando com o boom aí Ah, tá Entendeu? Você quer que eu ponha mais perto de você Pra você poder falar? Isso Olha A mandioca infelizmente não chegou E está sem sal Ah Tá Certo É isso Eu gostaria de dizer que Nós pagamos um ótimo Gilson, né? Uhum Quanto deu a conta, inclusive, ontem? Sessenta? Sessenta 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 Então, nós pagamos Então, quer dizer Estamos falando Mas Estamos em três também Ah, verdade Sofia Sofia deu preju, né? A mandioca não chegou Mas eu estou comendo ela É Deixa eu te falar Sofia deu preju, né? Ela comeu um pão de queijo E duas folhas de alface É Inferno Uhum Hoje eles não quiserem vir Então é isso A gente queria dar as considerações Dos pratos brasileiros aí É isso Mas está gostoso, vai Juntando a fome Com a vontade de comer Está curto Está gostoso Vamos mandar uma banana Fritar Com uma carne Certo Também tem um frango Um molho pardô Com arroz E o que mais? Ah, e a bendita da mandioca Que não chegou É, filho Que coisa A sobremesa está muito doce Está Está Qual? Esse é de coco aqui Você não sente o gosto do coco Você só sente o gosto do açúcar Não tem que falar alto mesmo Que é para escutar Para resolver o problema É A banana está o de melhor É Esse aqui Esse aqui está o melhor Eu comi um pouquinho do arroz doce Achei que o arroz estava uma papa Tinha que estar um arroz mais durinho Está vendo? O arroz passou Passou Então Passou O melhor é o de banana É, o de banana está foda mesmo Está bom para caramba Banana é bom Agora a caipirinha está queimando no estômago E é feito aqui, não é de lata não É, será? É É difícil fazer um doce de banana dessa cor assim Ah não, filho Não? Os caras fazem É muito doce, hein, Marcelo Eu sei, mas não vou comer tudo isso E tu pegou para quê? Olha, está escrito aqui Não desperdice comida 49 dólares 50, então? 50 pila Quanto foi a caipirinha? 7 7 não 17 cada buffet Já tem quanto é de tipo? Não, tem que pôr Foi 10 não Pelo menos a barriga está cheia, vai ver Como é que você vira e fala para o gerente Que pergunta para você se estava tudo bem? Na hora de ir embora É, como é que você fala? Assiste o vlog Você falou Assiste o vlog que você vai saber como é que estava Não é, filho? Ah 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 Fiquei com dó Podia ter sido sincera com o gerente Nossa, mano É tudo gelo Gelo verde Olha, Marcelo Estou pegando o pinocchi Ah, encalhou 1, 2, 3 Tira o pé da beirada Vai, abre a cada Precisa ir embora Então vamos, filho Entrei no bagulho de graça e ainda achei 10 dólares no chão Aê, caralho Muito egoista, mano Crianças, café noel existe É Tchau, tchau Tchau, tchau